Gente, tô aqui com ele, David de Brasil, que é muso também, é destaque, ele é o maravilhoso da Grande Rio. Queria que você me fale o seguinte, Grande Rio, ano passado, no último carnaval, segundo lugar, com gostinho de campeão. Como é que é lidar agora com esse favoritismo, essa expectativa toda pra vocês entrarem aqui agora daqui a pouco? Olha, amor, eu acima, mas eu entro sempre, entendeu? Eu, é assim, mas antes eu faço oração, e é assim, mas eu falo, e seja o que Deus e os jurados quiserem, que não adianta, tá? A gente tá, então, eu sou igual ao Zeca Pagodinho, deixo a vida me levar. Então, dona torcida, a nossa escola tá linda, o nosso samba é maravilhoso, que é isso, hein, Paola? Olha a nossa rainha ali passando. Vamos lá falar com ela daqui a pouco. Tá bom. Bom, enfim, então, nossas expectativas sempre são as melhores possíveis. Eu sou fã do carnaval, eu amo tudo isso, e desejo toda a sorte do mundo a todas as agramiações. Todas que todas são maravilhosas. Isso aí, ó, David Brasil, daqui a pouquinho na Grande Rio, mais carnaval, compartilha o ano inteiro. Isso aí.